Policiais da Ronda Escolar Prende Dupla com Arma de Fogo Uma guarnição que fazia a Ronda Escolar nas proximidades da Praça da Cultura, na Viro de Mar, na noite desta terça-feira, dia 22, abordou dois indivíduos que andavam de bicicleta e estavam em atitude suspeita. Os indivíduos são Rafael Aguiar Oliveira, de 22 anos, e um suposto menor, de iniciais FESS de 15 anos. Com a dupla, a polícia encontrou um revólver de calibre e numeração desconhecidas. Ambos não portavam nenhum documento e foram apresentados na Delegacia Regional de Açailândia para os procedimentos de praxe. As informações são do 26º BPM de Açailândia.